Oi, oi gente! Aqui é a Jú do Número Literária e hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de maio. Olha, eu vou contar pra vocês. Nesse mês de maio eu consegui ler muita coisa legal. Fiquei super empolgada com as minhas leituras. Li muitos livros que eu queria ler, outros que surgiram no momento, mas que foram leituras espetaculares. Então eu tô até feliz de conseguir me redimir do meu vídeo do mês passado, que foi o vídeo de abril, né, o Leituras de Abril, que eu, tipo, tinha lido pouquíssima coisa, tudo muito picado, mas sem peso na consciência, como eu falei pra vocês. Tá tudo bem. Tanto que esse mês eu consegui voltar a um ritmo bom de leituras, em que eu fiquei realmente satisfeita de ter lido muitas coisas legais. Porque às vezes o que deixa a gente frustrada é saber que tem muitas histórias legais na estante, muitas coisas que a gente recebe ou compra ou ganha de presente, e que a gente quer muito ler, mas a gente não consegue dar vazão a essas leituras por conta da falta de tempo, de outras coisas, outros afazeres. E é normal. Acho que todo mundo se sente, assim, um pouco ansioso pra ler as coisas e frustrado por não ter tempo de ler. É normal, tá, gente? Não sei por que eu tô falando tanto sobre esse assunto aqui, mas é só pra dizer que esse mês eu realmente fiquei feliz e satisfeita com as minhas leituras e espero continuar nesse ritmo aí nos próximos meses. Então vamos lá. Não vou colocar muito na ordem aqui, porque realmente eu fiz uma bagunça nas leituras desse mês, mas eu tinha começado o Vitório, o Vampiro, no finalzinho do mês passado, porque era pro Encontro do Vórtice, e eu acabei concluindo a leitura depois do Encontro. Não consegui ler até o Encontro, infelizmente, mas concluí depois da leitura e gostei bastante da leitura. Foi uma leitura que me surpreendeu, porque eu nunca tinha lido nada da Anne Rice e os vampiros da Anne Rice são, sim, diferentes. São tipo o vampiro raiz, sabe? Não é vampiro Nutella. E eu realmente gostei da forma como a Anne Rice introduz essa mitologia de vampiros aqui na história, eu gostei bastante. Esse livro conta a história do Vitório, que é um menino, é um adolescente, assim, que mora numa cidadezinha no interior da Itália, e ele é filho de uma família muito rica, cheia de posses ali na região, ele é praticamente um príncipe, assim, mora num castelo, e ele passa por um trauma logo no começo da história, por uma situação muito dolorosa, que é ver toda a sua família ser assassinada por vampiros. Depois, mais adiante, ele descobre que realmente aquelas criaturas eram vampiros, e ao decorrer da história, ele vai se envolvendo com uma das vampiras que estava na situação com a Úrsula, e é muito legal, ao mesmo tempo que bizarro. Esse narrador, então, é sensacional, a gente vai acompanhar através dos olhos dele, tudo que aconteceu, a paixão dele por Florença, e como ele encara tudo isso que aconteceu com ele, com a vida dele, e esse trauma também na vida dele. Então, indico bastante pra quem já gosta desse tema, quem gosta de fantasia, quem gosta de sobrenatural, de vampiros, enfim, acho que é uma leitura super legal. E aí, eu não me lembro qual exatamente eu peguei na sequência, depois do Vitório, mas vou mostrar pra vocês, então, o The Beauty of Darkness, que eu tanto errei o nome nos últimos dois vídeos desse livro, eu falei The Heart of Betrayal, e, gente, pelo amor de Deus, é The Beauty of Darkness, Juliana, ou... Mas, enfim, fiz essa leitura, então, durante 20 dias, acho que foi isso, 15, 20 dias, né, no nosso diário de leitura, nosso projetinho Beauty of Darkness com Ju, Então, quem acompanha o canal aí, sabe que a gente fez todo um projeto pra ler esse livro juntos, algumas pessoas, né, me passaram a perna, leram o livro super rápido, mas eu compreendo a ansiedade de vocês, eu também fiquei super feliz, assim, em finalmente pegar esse livro em mãos, e conseguir fazer a leitura, assim, certinho ali, nos prazos. E eu nem vou falar muito sobre esse livro aqui, porque vocês já estão cansados de saber, então, vou só deixar, realmente, o card aqui com a playlist, pra vocês conferirem, quem não assistiu ainda, tem resenha sem spoilers também, pra quem quiser saber desse livro, mas não quer pegar os spoilers do que realmente acontece, apesar de que é quase impossível não dar spoilers dos dois primeiros livros dessa trilogia, então, isso aí vai ter, então, só se caso você não ligar mesmo pra spoiler, ou se você já leu os dois outros livros, mas ainda não tem esse aqui em mãos, ainda não leu esse, então, dá pra você assistir aquele vídeo ali, sem problemas. E essa, então, foi mais uma das leituras que eu fiz no mês de maio, que eu fiquei muito feliz de fazer esse, muito, muito mesmo. E aí, que eu li este livro aqui, que é o História da Vida, que é um livro sensacional, especialmente se você é muito curioso, se você curte ciência, é um livro espetacular mesmo, eu já li um outro livro do autor, já até comentei com vocês, que foi o livro História do Universo. Vou deixar aqui nos cards, se eu conseguir achar de novo, o vídeo onde eu comento sobre esse outro livro dele, eu acho que eu comentei em janeiro ou fevereiro, que foi quando eu fiz a leitura, mas esse aqui, olha, eu confesso pra vocês que eu gostei mais do que o outro, ainda assim, acho que, assim, esse aqui, eu até, inclusive, marquei um monte de coisas aqui, marquei, tipo, com marca-texto mesmo, sabe, tava nem aí, porque o importante era marcar, que eram passagens muito interessantes aí, ó, acho que vocês vão conseguir ver aí que tá amarelinho, marquei várias coisas aqui, e fiquei muito curiosa, tipo, o livro sanou algumas das minhas dúvidas, digamos assim, com relação à história da vida, de como surgiu a vida, de como surgiu o ser humano, né, desde lá, aquele primeiro, né, serzinho microscópico que parecia mais uma bactéria, sabe, sanou algumas dúvidas, mas levantou muitas outras, então, eu achei super interessante justamente por isso, porque agora eu tô super curiosa pra ler outros livros a respeito de tudo isso, né, da teoria da evolução, por exemplo, eu quero ler o livro A Origem das Espécies, do Darwin, que eu vi que a Isabela Lubranos tá lendo, já leu, não sei, vi que ela leu por esses dias, acho que já deve ter até resenha lá no canal dela, porque ele é curtinho, mas mesmo assim ele traz muitas informações, tá, gente, mas mesmo assim ele te estimula a buscar mais, eu achei isso sensacional, inclusive ele é super bem embasado, então ele faz aqui referência o tempo todo a teorias famosas, conhecidas aí pelos cientistas, e é muito interessante, de verdade, gente, assim, eu não vou nem começar a falar pra vocês, porque eu sou, tipo, leiga no assunto, então, mesmo lendo, eu sinto que eu preciso estudar muito mais a respeito pra me sentir, assim, realmente capaz de falar com propriedade sobre o assunto, mas, assim, recomendo muito, tenho certeza que vocês vão ficar, assim, tão instigados pelo assunto quanto eu, então, super indico pra vocês. E aí eu comecei a ler o Wonder Women, da Sam Maggs, e, sinceramente, gente, esse foi o livro mais arrasante do mês, assim, disparado, porque me fez pensar várias coisas, me senti mais motivada pra trabalhar, pra fazer as coisas darem certo, tomei vários exemplos aqui de vida dessas 25 mulheres inovadoras, inventoras, cientistas, enfim, pioneiras em diversas áreas, e eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo desse livrinho ter caído nas minhas mãos justamente nesse momento, porque, às vezes, a gente precisa, né, dessa motivação, desse gás, de alguém que te diga, assim, cara, calma, você consegue, vai lá e faz que você consegue. E é isso que esse livro faz com você, mulher, que tá aí pensando que não é capaz de fazer alguma coisa. Então, recomendo muito também, já tem resenha no canal, por isso que eu não vou falar muito mais desse livro aqui, então, vou deixar só aqui nos cards a resenha, pra quem não assistiu ainda, assistir e conhecer um pouquinho mais desse livro, que vale super a pena, de verdade, gente, recomendo muito também. Li também, dentro do mês de maio, o livro Araruama, que eu tinha começado a ler, acho que tinha começado em abril, daí eu terminei dentro do mês de maio, logo no comecinho, e já postei resenha pra vocês aqui no canal, é um livro nacional, eu li em PDF, então, não vou ter ele aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar a capinha dele passando aqui do ladinho. É um livro de fantasia, que traz uma mitologia indígena super diferente, rica, peculiar, que eu nunca tinha visto nada igual, e que foi super bem escrita, super bem desenvolvida pelo autor. E eu fiz resenha aqui no canal, então, vou deixar aqui nos cards também, pra quem não conferiu essa resenha ainda, porque vale muito a pena. Eu não sei ainda se o livro está ainda em projeto de financiamento coletivo no Caparse, mas se ainda estiver por lá, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, pra quem se interessar e quiser ajudar a financiar a publicação desse livro, e obter um exemplar pra si também, porque é um livro que eu super recomendo pra quem gosta dessa temática, ou pra quem quer sair da sua zona de conforto, é um excelente livro pra isso, então não deixem de conferir a resenha que eu vou deixar aqui nos cards. Esse mês eu também li um conto, que foi a nossa escolha pra leitura desse mês, lá no Vórtice Fantástico, que foi O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, e foi uma leitura bem intensa. A princípio, eu não achei tanto, mas conforme eu ia lendo, é um conto curtinho, gente. Tem, eu acho que umas 30 e poucas páginas, e eu acho que ele tá na Amazon por um e pouco, um real e pouco, então quem tiver curiosidade, assim, em uma sentadinha você consegue ler, é super rápido, mas ele é bem visceral. Quando você para pra pensar realmente, né, que a pessoa que está escrevendo, está narrando pra gente a situação que ela está passando confinada numa casa, pelo próprio marido, que é um médico, e que julga que ela tem problemas dos nervos, sabe? Antigamente que as pessoas não sabiam que existiam problemas psicológicos, psiquiátricos, e as pessoas chamavam tudo de problema dos nervos, sabe? Tipo, ah, tá com problema dos nervos, tadinha. E aí no caso dela, ela foi diagnosticada pelo próprio marido, que deixou ela trancada num quarto, tipo, é isso que você precisa, você precisa ficar numa casinha do interior, trancadinha, quietinha, relaxando, né, não pode escrever, não pode fazer nada, e coitada, ela passou dias e meses ali naquela angústia, e ela escreveu, sim, escondido, e ela mesmo que narra pra gente, através dessas entradas de diário, né, essa situação dela, até culminando numa situação X, que eu não posso contar pra vocês. E é assim, fabuloso mesmo, é considerado aí um dos clássicos da literatura feminista, sabe? Um dos percursores aí do movimento feminista. Então é super importante que as pessoas leiam, e leiam também a respeito da autora, pra saber um pouquinho do que que esse conto tem a ver com a própria vida da autora. Então, super interessante, gente. Recomendo. E por último, esse mês também teve Nárnia, finalmente voltei pra Nárnia. Eu estava com saudade já, e eu percebi isso, né, fazendo a leitura da Cadeira de Prata. Eu tinha acabado de terminar A Viagem do Peregrino da Alvorada, e eu tinha gostado, mas nem tanto assim, porque eu fiquei um tempo sem ler nada mais, assim, eu meio que parei na metade, mais da metade do Peregrino da Alvorada. E depois que eu fui continuar, então eu acho que essa parada que eu dei não foi muito legal, porque, sei lá, pra mim a leitura meio que desandou daí em diante, né, do Peregrino da Alvorada. Mas eu vou conversar a respeito disso num vídeo específico aqui no canal. Não sei se já foi ao ar, não, aquela velha história, né? Se já tiver ido, vou deixar aqui nos cards. Mas eu vou comentar com mais detalhes a respeito dessas duas crônicas, né, A Viagem do Peregrino da Alvorada e A Cadeira de Prata, em outro vídeo. Mas adiantando pra vocês que eu gostei muito da Cadeira de Prata, achei uma história, assim, madura e simples, sabe? Assim, não é uma história que tenha várias aventuras acontecendo, ela é bem focada num enredo principal, assim, mas eu acho que foi bem séria, sabe, nas temáticas e tal, e bem divertida também, eu gostei muito dessa história. E como eu li ela de uma vez, assim, sei lá, em dois dias, alguma coisa assim, eu me senti mais dentro da história do que com o Peregrino da Alvorada, que eu meio que me enrolei um pouco na leitura. Mas em breve eu converso com vocês a respeito dessas crônicas, e eu espero muito conseguir terminar, enfim, as Crônicas de Narnia pra ser o primeiro livro, eu acho, daquela Meta dos Dez, que eu tinha que ler em 2017, que eu vou ter lido, né? Então vai ser o primeiro concluído aí dessa lista, e eu espero muito conseguir concluir logo no comecinho de junho, pra já fazer um vídeo, encerrando o nosso projeto. E eu só tenho a dizer que eu amei ler Narnia, e, nossa, gente, já quero ler de novo, sabe aquele livro que você termina e já quer voltar pro começo, já quer ler, tipo, ficar naquele looping? Eu tenho certeza que eu vou querer continuar lendo Narnia aí pro resto da vida, especialmente quando eu tiver filhos, já até falei com vocês sobre isso, com certeza lerei mais vezes. É, assim, um amorzinho mesmo, apaixonante. Então é isso, gente, esse foi um mês de muitas leituras sensacionais, fiquei super feliz mesmo, espero que junho seja ainda melhor. E me contem aí nos comentários como foram as leituras de vocês no mês de maio, quero muito saber, deixa aí embaixo nos comentários. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.